Bom, gente, esse é o resumo de ontem. O Guarana pediu para que fosse feito, de acordo com a coordenação, sobreimentos hormonais. Nós já tivemos a aula, mas vamos falar novamente algumas coisas referentes àquilo que a gente havia dito. O pessoal tinha sido gravado, mas eu acabei perdendo aqui. Fiz com o pendrive, com o carro, não sei, mas vamos lá ao que interessa. Então, vamos falar sobre a anticoncepcional hormonal. Então, falando do sétimo período, saúde da mulher, um. A definição de ponta-excepção é um conjunto de métodos que visam impedir a gestação. Eu vou botar para a minha cara aqui, acho melhor. Então, o rosto fica mais fácil, né? Então, são os métodos hormonais, né? A dona fala hoje, a disciplina do sétimo período, saúde da mulher 1. Por definição, a contracepção é um conjunto de métodos que visam impedir uma gestação, uma gravidez. A pessoa, naquele momento, não está preparada ou indesejada. E o índice de eficácia é dado pelo método chamado método de PIR. E a falha em 100 mulheres durante 12 meses do ano, por cada método. Então, o índice de PIR, para ser bom, ele tem que ser menor que 4. Maior que 4 é o índice ruim. Então, o paciente tem probabilidade de gravidez. O bom é que seja semelhante, por exemplo, ao anticoncepcional hormonal, que é de 0,3%. Minha problema está fechada. O ponto aberto, entendeu? Os critérios de elegibilidade pela Organização Mundial de Saúde são critérios para que você faça contracepção. Bom, a categoria 1 são aqueles, é a categoria na qual você pode usar sem restrições. Sim, a categoria 1 é aquele que você pode usar sem restrições. A categoria 2, custos com restrições, cujas desvantagens superam os riscos. A categoria 3, os riscos superam os benefícios. E aí, esse método deve ser a última escolha. Então, eu só vou usar risco-benefício. Se o risco for maior que o benefício, eu não vou usar. Se o benefício for maior que o risco, eu vou usar. A categoria 4, o risco é inaceitável, não deve ser utilizado. Os métodos, de maneira geral, podem ser oral, injetável, implante, adesivo, anel vaginal e pílula vaginal. Sendo que, com o oral, nós temos pílulas combinadas. O que é isso? Tem estrogênio e progesterona, uma dose determinada para causar anugulação. E o que tem combinado? Estrogênio e progesterona, etinostradiol e uma determinada concentração de progesterona. Antigamente, se adotava altas dosagens hormonais. Hoje, a menor dose possível é 15 microgramas de etinostradiol, com 60 microgramas de progesterona. Os efeitos colaterais da baixa dosagem é spot, sangramento irregular, que a gente consegue coisir, aumentando a dose de acordo com a necessidade de cada paciente. E os progestagens? Os progestagens podem ser injetáveis ou vioral. E são indicados para endometriose, para contor de seco, paciente hipertensa, paciente tabagista, paciente de cima dos 40 anos, né? E também, para quem está amamentando, é chamado de mini pílula. Existe vários nomes comerciais, né? E a gente usa de maneira contínua, a partir do quadragésimo dia do parto. Então, o paciente vai usar esse medicamento durante seis meses. E, posteriormente, aos seis meses, a gente orienta, quando ela começar a usar... Não, não, porque a criança passasse a se alimentar de sopinha, papinha ou uma outra coisa, a gente mude o tipo, né? A paciente procura a gente, para que a gente passe uma pílula combinada ou oriente, ela usa algum outro método. O injetável, ele pode ser mensal combinado, o que é esse? Ele contém estrogênio e progesterona, utilizado de 30 em 30 dias. Alguns fabricantes orientam a usar no quinto ou sétimo dia, que não vai ter eficácia de medicamento, né? E temos também o progestágeno isolado, o acetatimedrofis progesterona de 150mg, que pode ser usado de três em três meses. O que pode acontecer, depois de um certo tempo, ele causar amenorréia. O implante subdérmico é comercializado com o nome de implanoma. A princípio, ele tem um alto custo, mas posteriormente, é depois de um... Porque ele pode ser utilizado por três anos, quando a paciente se adequa ao medicamento, tem um bom resultado e um bom efeito. Um índice de Pio bem pequeno, bem menor que 0,1. Alguns autores dizem que ele é 0% de índice de Pio. Ou seja, as pacientes que fazem esse método, uso ou escolha, não ficam grávidos. Ele é colocado entre a prega do bíceps e do tríceps, né? Sobre a ação de um anestésico, que pode causar a cicatriz, sacramento irregular, às vezes alergia, aí tem que tirar. O transtérmico é um adesivo que é colocado longe da região genital, troca um adesivo a cada três semanas, e a cada semana, durante três semanas, e por uma pausa, por um período, e volta novamente após sete dias. Caso ele descolhe, pode perder o medicamento, tem que trocar o medicamento por outro, por uma fora mesmo, e não usar. Não tem como você colar aquele medicamento. Ele vai perder eficaz, caso ele descolhe. O anel reginal vendido com o nome de Dom Varing, anel de plátex flexível, e vai liberar uma determinada quantidade de hormônios durante 21 dias, e, afinal, o ministério do primeiro dia retira esse anel. Depende muito do conhecimento da usuária, pois quem tem um índice de pílula não muito bom, mas varia de 0,3% até 8%, então depende do conhecimento anatômico da usuária. Lembrar que o Nubaring deve ser conservado em geladeira. A pílula vaginal vendida com o nome de Lovelli, vem de 22 pílulas, e são pílulas vaginais. O que pode acontecer, ele é causar infecção ginecológica, caso o paciente não tenha o conhecimento adequado para seu uso. Quanto aos processos de escolha e os aspectos básicos, eu tenho que ver a eficácia, eu vou ver o índice de pílula. Se a paciente fazendo o uso desse medicamento, vai se beneficiar dele? Sim. Ela tem risco de gravidez? Tem, como se tem um método de 100%, tem risco, sim, mas ela vai se adaptar bem? Ele é seguro? Ele é eficaz? É um bom método? Sim, ele é um bom método. Então, eu vou passar esse método para essa paciente. Tem facilidade de obtenção, por exemplo? Tem no posto de saúde? Tem. Então, o paciente consegue no ESF, é de graça. Ah, mas eu não quero um ESF, então eu consultorio que você não faz, para que eu compre. Então, tem facilidade? Sim, tem. Então, eu vou passar aquela coisa, um medicamento, pode ser de uma marca diferente, um nome diferente, uma dosagem, talvez, parecida com a progesterona, que é diferente, ou um estrogênio com concentração diferente. A maneira de usar, a gente já disse, pode ser via oral, injetado, transdérmico, ou implante subdérmico, ou anel vaginal, ou pílula vaginal. Efeitos benéficos adicionais. Diminui sangramento, diminui anemia ferro-prevo, diminui TPM, diminui desmenorréia, diminui incidência de DIP, nos mecanismos de ação, é o espessamento do mucocervical, a sua espécie mucocervical, o dificulta a passagem de uma bactéria pelo mucocervical, acendendo ao endometro, levando, por exemplo, uma doença inflamatória félvica. Além disso, se o germatozoide passar, ele tem dificuldade de entrar na tronca, porque ele diminui a motilidade tubária, e diminui a motilidade tubária, o germatozoide não passa. Então, é um efeito adicional. Além disso, melhora a acne, melhora o surtismo, melhora a pele, regulariza ciclo, como eu acabei de dizer, e tem as suas vantagens. Por exemplo, paciente que tem ciclos anulatórios, existem algumas formulações próprias para isso, a gente pode usar. e que regulariza ciclos, o paciente melhora, então, os ciclos deixam de ser anulatórios. Quanto ao sistema de coagulação, as modificações no sistema empático, ele aumenta o fator coagulante, aumenta a aderência praquietária, e diminui fatores anticoagulantes. Então, por isso que ele é quando indicado em pacientes, por exemplo, que têm histórico de tromboembolismo venoso, de trombofibrite pélvica, de AVC, de infarto agudo de miocárdio, de angina, de hipertensão arterial sivera, de pacientes que têm, seja tabagista crônico, que faça uso, depois ele doa descartela de cigarro de ir, lógico, você não vai passar este tipo de medicamento. Em relação aos efeitos colaterais, principalmente relacionados ao estrogênio, tem sim hipersensibilidade mamária. Há os progestagens, aumento do apetite, estado depressivo, pele oleosa, acne, suportismo e medo de peso. Mas alguns medicamentos, dos progestágenos ou dos combinados, eles têm efeito contrário, melhora a acne, melhora o suportismo, melhora a pele oleosa e não tem tanto ganho de peso. Tem um bom efeito mineral, o corticoide, e tem um efeito antidiurético. Então, a paciente não vai ficar tendo aumento de angiotensina, angiotensinogênea, e por isso não vai ter retenção hídrica. Existem algumas formulações próprias para isso, que a gente pode prescrever. Os progestagens hoje, novos, são mais seletivos. Antigamente, as doses eram altíssimas, tanto de progestagens como progesterona. A maior dose possível de progesterona hoje é 60 microgramas. E a de estrogênio é 15. Então, a gente combina 15 com 60 e a gente tem uma baixa dosagem. O problema é que dessas baixa dosagem a gente usa, pode dar spot. E o que a gente faz? A gente combina 75 com, por exemplo, com 20. Eu vou ter, por exemplo, um do NERA20. NERA20 nada, um NERA20 é desrogestel. Seria 150 microgramas de progesterona com 30 microgramas de etnioestradiol. Um TAMES A20 tem, sim, etnioestradiol com gestodeno. 20 de etnioestradiol e 75 microgramas de gestodeno. E assim por diante, aumentando a dose de acordo com a necessidade de cada paciente. Lembrar que todos os medicamentos e todos os contraceptivos que nós usamos, o que tem maior efeito colateral em relação a tromboembolia, o aumento de calculação sanguínea, é o que contém ciproterona, que vocês encontram no diâneo, seleno, repopil, no artemis 35, no ferrâneo, no diclin. São excelentes medicamentos, desde que bem indicados. Que também nós usamos para SOP, cirúrbios ovários micropolicísticos. São ótimos medicamentos que funcionam muito bem. Quanto a composição, eu já disse, são compostos por estrogênio e por esterona, o principal estrogênio é o estadiol e a valeratisadiol, que é o derivado de estrogênio natural. Os progestágenos, eu tenho um derivado da testosterona que eu levo no gestrel, tem baixo custo, tem menor ação mineral e o coliscoide. São os meus sintetizados. Depois, nós temos desogestranos e o gestodeno, tem uma menor ação androgênica. A ciproterona tem uma ação antiandrogênica. A drosperinona é análoga da espirinoactona, tem uma boa ação antimineral do corticóide. A cormodinona é análoga da progesterona natural, também é um bom medicamento. E a drosperinona, por ser derivada da espirinoactona, tem um efeito antidiurético e uma boa ação antimineral do corticóide, incidência de surtismo. E por ser derivada da espirinoactona, tem uma boa ação antidiurética. Então, diurética, na verdade, não tem tensão hídrica. Ele é encontrado no IAS, no IUM, no IASM, no ELANE, no MOLIERE, e vários outros medicamentos. É um progesterona boa. A dionogesta é indicada para tratamento de endometriose, mas também ela é encontrada num medicamento chamado quadrifásico, que é o Quilaira. O que é quadrifásico? Ele tem quatro fases diferentes. O que é isso? Tem quatro concentrações diferentes de ionogesta. Eu começo com uma baixa dose, aumentando a dose de acordo com o período do ciclo. Cinco no dia, no lado de determinada dose, mais cinco outra dose, mais cinco outra dose, até completar os 24 comprimidos. Idem para o valerato que acompanha a dionogesta. Ele tem uma alta concentração no início e depois ele acaba diminuindo. O acetate monogestrel, combinado com o valerato e sadiol, o mais comum comercial é o estesa, também um bom medicamento e tem uma excelente T6. O esquema oposológico, o esquema monofágico, todas as filas da cartela têm a mesma composição, por exemplo, 21 comprimidos quanto a mesma concentração de estrogênio, o progesterona tem 15 de etinil estradiol e 60 de gestodeno, ou eu tenho 20 de etinil estradiol ou 75 de gestodeno e assim por diante. Esse é o esquema monofágico e algumas apresentações contém 28 comprimidos, 24 ativos e 4 completos da cartela para que você não se esqueça que ela tem que iniciar o tratamento após acabar o quarto de comprimido. Bifásico também tem duas fases diferentes, duas concentrações diferentes de hormônio nas variações da cartela. No início uma determinada concentração de estrogênio, depois essa concentração diminui e aumenta a concentração de progesterona. Então, são duas fases e duas concentrações diferentes. O trifásico é semelhante, no início eu tenho uma maior concentração de estrogênio, depois eu vou diminuir o estrogênio e aumenta a concentração de progesterona. E o quadrifásico, ele inicia com o nome esquilaia, a progesterona é a teologesta e o estrogênio é o valerate estradiol. Então, no início eu tenho maior concentração de valerate estradiol e no final eu diminuo a concentração de valerate estradiol, então é uma concentração de ionogésico com quatro concentrações diferentes. Por exemplo, eu tenho 24 comprimidos do ativo, eu tenho cinco comprimidos com determinada concentração de estrogênio, depois eu aumento um pouquinho, depois eu diminuo e diminuo e diminuo até o final. E aumento a quantidade de ionogésico aumentando aos poucos até eu completar o final da cartela. Por isso que eu digito quadrifásico, 28 comprimidos na cartela. E o fabricante diz que faz isso para que ele mimetize o organismo da mulher. Então, ele tenta acompanhar as fases hormonais do organismo da mulher. Os orais combinados, as discussões para os orais deve-se usar no primeiro dia de uso. A gente primeiro comprimido no primeiro dia do ciclo. Vem 20 comprimidos na cartela assim, um ao dia, um por dia, todos os dias, sendo no mesmo horário. Pausa de sete dias, reiniciar a cartela no oitavo dia. Cartela com 22 idens, entretanto, faz pausa de sete e reinicia no sétimo. Com 24, utiliza o 24, e às vezes faz pausa de quatro e reinicia no quinto dia. se for 28, 24 quilos ativos e quatro placebo para que a vacina não se esqueça de fazer uso da medicação. Em caso de vómito ou diarreia, com duração de dois ou mais dias, as situações devem ser evitadas com os rudimentos de barreira, porque pode haver indinação mais rápida do medicamento, não ser metabolizado e não surtir o efeito esperado, então tem risco nesse caso. Como é que eu faço a escolha? Eu tenho que ter uma boa aceitação da paciente, tem que ter uma boa eficácia, e a finalidade é que ele vai regular o ciclo, ele tem que ter um preço adequado para esse paciente, um baixo custo, ele protege, sim, de doenças inflamatórias da biófrica, ele espessa o muco cervical e não deixa o espiratozoito passar nem a tecomônides, que pode levar algum micro-organismo ascendente ao endométrio. Protege de morre, lógico, se você não ficar grávida, não vai ter molidade de forma. Protege de preenite ectópica, protege de sede de endométrio que mantém esse endométrio linear e fino, protege de neoplasia de ovário que faz um repulso variando. Quanto a relação com a patologia benigna de mão, todos os pacientes têm cistos benignos funcionais de mama, mas ele tem tendência a diminuir a patologia benigna de mama. Agora, o neoplasia é hormonal dependente, só depois do tratamento, depois de dois anos, pode-se autorizar o uso, caso a paciente esquerda de contraceptivo oral hormonal, mas em baixas dosagens. Diminui cistos ovarianos funcionais, diminui deslinorréia, que tem menos sangramento de menos TPM, pode ter, sim, por irritar o estômago, úlcera gástrica, duodenal, e aumentar a artrite reumatóide, diminui a incidência de reumatóide uterino, diminui a endometriose, principalmente, as formulações com o dioronogesta e melhora a densidade óssea mineral. As vantagens, diminui notavelmente a incidência de amenorréia, ciclos irregulares e sangramento de intermestrual. Diminui a incidência de ademia ferropreva, que diminui o sangramento, que ele regulariza o ciclo, e com isso, se eu regularizo o ciclo, que tem menor sangramento, menor quantidade de tensão premenstrual. incidência de doenças benígidas da mão, também, ele diminui. Fibrosa uterina, se os funcionários ovarianos, tem tendência a diminuir que você faz um repouso ovariano. Menor risco de doença de tireoide ou nárnia, incidência de tâncer de ovário, o próprio repouso ovariano e repouso o endometrio, ele mantém o endometrio linear e fino. Com isso, eu não tenho a propriedade de endometrio. Se eu não tenho a propriedade de endometrio, eu tenho menor probabilidade de ter um problema mais cero. Com esse endometrio, levou a uma avaliação de endometrio. E também, melhora acne, melhora em surtismo. As desvontagens. Pode haver ganho de peso, alteração escutando escutando necessários como acne, dependendo das formulações utilizadas, principalmente, comendo a progesterona, se for uma outra dos águia. Pode haver náuseas, rubor, vertígios, depressão, às vezes, o paciente estiver irritada. Ocasionalmente, pode ocorrer aminorréia, dependendo da dose que você utiliza. Infertilidade temporária, levar hiperbrasilo, cervical, candidíase, pilotação do próprio pH, vasculopatia e não protege do inscrito transmissivo. O ideal é que se combine com outro método, por exemplo, preservativo. Sem contraindicação, de acordo com a classe 1 da OMS. Idade até 40 anos, pode ser usado desde o menacrime até o menopauso, 21 dias pós-aborto, um pôr pé, 21 dias nas mães que não estão aumentando, antecedente para exectópico, antes de cirurgia de pequeno porte e é contraindicado em pacientes com a cirurgia de grande porte para um grande período a camadas. Nas síndromes depressivos podem ser usados, na endometriose nós usamos a diologéstica que é uma composição que contém a diologéstica para melhorar a endometriose, como funciona bem, e a miomatose uterina, então, sem contraindicação. Já requer um certo acompanhamento a cacidose nasquelas que estão aumentando mais de seis meses ou após o parto. Se elas estão aumentando, possivelmente, elas estão usando progesterona pura. E eu, se começar com o sangramento irregular, a criança trocou o medicamento, ou após o parto eu vou passar progesterona pura ou depois de seis meses quando introduzir papinha, supinha, alguma coisa, eu vou passar um insulminado, é aquele que tem estrogênio e progesterona. Idade maior 40 anos na magesta, requer um acompanhamento melhor. Cardiopatia não publicada, antecedentes de doenças tromboembólicas, diabetes, sem vasculopatias e colestase na gravidez. Antecedentes de doenças tromboembólicas, a gente dá preferência por uso de porgestagem de baixa dosagem ou um rumenado de baixa dosagem, mas tem que acompanhar esse paciente. sete varízes de membros inferiores que geram uma doper fluxometria, um doper de membros inferiores, superficial e profunda, arterial e venoso, para ver se tem algum risco de fazer algum fenômeno que vai embora. Exames laboratorais, até onde eu sei, não diferem em relação a paciente normal. O que eu tenho na minha parte sanguínea é que qualquer um de nós temos, então, eu não conheço nenhum exame para detectar risco de fenômeno que vai embora, embora a genética favoreça. Se alguém na minha família tem que ter fenômeno que vai embora, se é hipertensivo, se é cardiopata, se é AVC, eu também tenho probabilidade de ter esse problema. Nas classes 3 e 4, hipertensão, arterial e severa, eu não vou usar, vou matar as doentes e vou fazer um AVC, se ela tem uma cardiopatia esquema, vou levar um infarto ou doença regular publicada. Uma doença de uma embola com atividade ou no passado, impropriatório de grandes cirurgias, doenças de riso biliais, é lógico que ele não vai usar. Antecedente de AVC ou piorar, e neoplasia mamária é hormônio dependente de que também a gente não vai usar. Alguns medicamentos interferem na eficácia dessas drogas, dessa medicação, do ponto de aceito que é o antiviótico, antifúndico, antihistamínico, antialérgico de maneira geral, óleo mineral, anticovulcivante, antipilético, antipertensivo, antifagulante, o glicemiante, menos de azepínicos, enfim, interação medicamentosa pode causar a diminuição no efeito hormonal e a diminuição no efeito terapêutico, seja pela eliminação mais rápida da droga que não é metabolizada, ou seja, pelo sinergismo da droga que faz a indução estimática e essa droga é metabolizada mais rápido do que pelo fígado, às vezes ela tem um T-meia de 24 horas, até um T-meia de 24, 26, 28, 80 horas, até um T-meia de 18 horas e a paciente não estiver desprotegido com determinado período de tempo. O implante subdérmico vai chamar de implanum e libera na corrente sanguínea continuamente retomogestrel, é um implante que é feito entre o bíceps e o tríceps no cotovelo, dura em torno de 3 anos, o efeito colateral é metrorragia, pode levar menor ré, pode levar spotting, acertamente irregular, dor local, alergia, cefaleia, aumento de peso, dor abdominal e perda de libido. O benefício é a praticidade e a reversibilidade que eu posso retirar. As divergências, como o próprio nome diz, são os dias seguintes, né? O primeiro a ser vendido foi o postinor 2, depois a ser o postinor 1 também tem esses outros nomes aí, comerciais, mas se vocês não souberem para escrever a carta de somente, terão que saber dar uma receita caso alguém vier para procurar vocês. Aí está faltando Dupo, que é da laboratória para ser o postinor na hora do Europharma. Aí eu tenho pilen, pozoato, mini-pio, poxo, pavidés, na apresentação de dois comprimidos. Cada comprimido tem 75, 750 microgramas. Se for o uno, ele tem 1,5 miligramas de lévolo de estrela, uma pila única. Quanto mais rápido tomar, melhor a eficácia. Então, quanto mais próximo o período que teve relação, melhor a eficácia do medicamento. Agora, se ocorrer a fecundação e já houve implantação do embrião, não tem mais jeito. Mas, quanto antes usar, antes das 24 horas, melhor a eficácia. Em 72 horas, só tem 50% de eficácia. Efeito colateral, ele não regulariza, ele desregulariza o ciclo. O paciente pode ter um sangramento irregular, pode ter uma menor ré. E o benefício é proteína de gravidez. E deve-se oferecer um outro método de uso para essa paciente. Não é para ficar usando de maneira rotineira esse medicamento serve para aquele momento. Mecanismo de ação, inibição da ovulação, retardo da ovulação, altera a função gluteínica, altera a utilidade do barrio e alterações endometriais, endometrio linear e fino, impedindo a implantação da embriela endometria. A contracepção de emergência, ou dito como anteriormente, de 72 horas, no máximo de 5 dias, é com leoponogestrel, como a gente já viu, 0,75mg, no caso de 2, de 12 em 12 horas. Ou dose única, 1,5mg de leoponogestrel, também dose única. Antigamente, quando não se tinha, no dia seguinte, a gente usava qualquer antigo citrão que tivesse combinado, contendo estrogênio e progesterona, fazendo uso em duas tomadas, sendo que um com o dia de manhã, um com o dia da noite e até o outro. Durante a complicação, que às vezes dá, eu acabava dando o vômito na paciente. Está repetindo aqui, né? Essa aqui é nova, é o acetato de cristal, é o modulador seletivo de receptor de progesterona, o nome comercial é Laone, de 30mg, é medicamento que não impede a imunitação do ovo fecundado no útero, não tem ação, caso isso já tenha ocorrido, nesse caso, a gravidez continua, por isso não é considerado abortivo. 21 slides aqui, eu contei. O Bruno Leffin, que está no freio, 17, uma edição, eu creio que a par, eu devo ter me confundido, devo ter pego do Novak, o Beric, tá? E a outra parte, em relação aos métodos de barreira, e os outros métodos que existem aí, quem vai falar pra vocês e colocar no Ava, é o Aranda. E a aula que eu dei pra vocês, juntamente com a Aranda, suplementos com ultracidilis, está sendo convertida aqui, eu estou procurando, converteu na verdade já, pra que seja colocado no YouTube e ver o link pra vocês, tá? Muito obrigado, boa tarde a todos e espero vê-los em breve. e aí,